Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Esperei dois dias, chamei no Insta L a amiga, rua Bela Sintra Olhos azul em seu cabelo australiano Mel começa, todo mundo com a mão pra cima Que é semifinal, família Aff Não abaixa a mão não, pô Abaixa a mão não Patrocínio Rexona Suave, essa é a semifinal Sujeito, você é meu amigo Nós veio junto até o terminal É o mel e o sujeito Eu rimo aqui pro povo Fazendo a fusão na mente Cê vira um sujeito novo Quem sabe, a construção não cabe Mas se é pra ser quente Meu mano, eu sou tipo assado Já você não consegue ser Jedi Nem tão sabe Eu sou rap, hip hop, rua Você é o Whatsapp Então vem Vamos continuar bem Porque quando o Salvador disse Mano, eu também rindo no trem Isso aqui, esse é o improvisado Eu sou tipo trem bala Já você não É o trem descarrilhado E aí sujeito Vai Demorou, demorou Suave, suave Vai Tranquilo Porque eu vou chegando aqui Vagabundo, você cai na vala Não tô fora do brilho Pra ti hoje eu vou ser um trem bala Por isso que eu digo Logo esse é o fato Respeita o sujeito Você é só um predicado É assim que funciona Demorou e eu garanto Se o assunto for verbo Esse verbo eu comando Por isso que eu digo Você é um menino O verbo tá no gerúdio Daqui hoje cê sai saindo É assim que vai Da fita logo eu vou que vou Hoje aqui não tem trem O sujeito quer o metrô É métrica e qualidade Vagabundo pra somar É uma fita que cê nunca vai conseguir representar Vamos lá Barulho para cima do NEL Sujeito O zero sujeito Certo, mano Terminou, começa Vamos lá, família Joga a mão pra cima Vai Olha a aula que eu te dei Vagabundo, então vai Sujeito vai chegando As ideias que sempre sobressai Por isso que eu digo Pra somar É legal suas trancinhas O Travis Scott do Amapá O sujeito vai chegando Na fita, olha só Por isso que eu tô tranquilo A ideia é a força Nem adianta cê chegar É o Travis Scott pra joadunar Chama aquele diner da rua Augusta É assim que funciona Vagabundo, pergaminho Garanta que na fita Que cê não aguenta sozinho Não sou um astro hoje A ideia é esperta Ele tem um astro hoje Aqui o astro merda Por isso que eu digo Gavito quem diria Sujeito é o astro Comanda a atrologia Você é o alcance do rap Logo né menino Sujeito é o rei da selva Ele tá pique leonino Falou de sujeito prejuditivo Sujeito prejudicado Só que hoje meu mano Cê não manja desse improvisado Avisa pra tua coroa Já fica de luto Agora eu entendi Por que teu talento tá oculto Irmão, então vamos continuar Cê falou que eu sou o Travisa Scott Astroworld, pá de pá A nossa diferença é outro patamar Já que eu sou o Travisa Scott Fit, quebra e quilamar É isso que vai acontecer com você Cê fala até de signo Meu irmão não pode crer Olha ele não tem vocabulário Hoje eu mando 100 postlines É um peixe no meu aquário Olha só, rima é efêmero Postline em dupla Se chama de signo gêmeos Venceram, venceram Quem começa? Sujeito começa Familiar É tudo dois Bate e volta Sinistrena Joga a mão pra cima Quem tá vivo Quem tá curtindo a batalha de rima Aqui nessa terça-feira Joga a mão pra cima E vamos brindar o dia de hoje Porque amanhã só pertence a Deus Certo, mano? Ficou ressentido Porque eu te chamei De Trevis Scott Por isso que eu digo Cê vai tomar um corote Eu tô tranquilo Eu vou mudar Pois eu causo o seu massacre Baixa a bola Ou a zap rock do Acre Nossa, isso aí nem foi clichê Mas não tem problema Porque eu represento o gueto Claro que depois da batalha Eu vou tomar corote Mas roubando tuas ideias Cê me chama de coreto Demorou essa É ideia eficiente Rouba minhas ideias Só assim cê fica mais inteligente Essa que funciona Minha fita ou Ela só não me comovo Se quiser eu te dou Umas aulas em bobo Eu não entendi o que cê quis explicar Pra ficar inteligente Se eu roubo a tua Ele diminuirá Até porque, mano Eu não sei te vem de onde Eu não roubo de você Inteligência eu tenho da fonte Por isso que eu digo Eu acredito Porque você não é sábio Geralmente cê só tampa os ouvidos Eu te explico o requisito Logo no momento Te ensino que é sabedoria E conhecimento Ele quer ser sábio Só que não aguenta o pitoco Mas pra confundir os sábios Que Jesus mandou os loucos Mandou A moral da virada Sabe muito bem Que se apanha da improvisada Ele mandou os loucos Logo sucumbiu Ele andou com onze Só que um deles ali traiu Por isso que eu digo Então não me aluga Todo mundo pode ser louco Mas existe um louco Judas Louco Judas não Porque você palmeia Beat, rima e microfone E essa é minha santa ceia Nesse momento Ao invés de inverter cachoeiras Inverto pensamentos Palmas, palmas E a palmas pra essa batalha E a negação Vamos lá Para o meu palácio Mas só Sujeito Nel Sujeito Nel Mãos Para o sujeito Por favor Vamos no visual primeiramente Mãos para o sujeito Mãos para o Nel Abaixa Vamos contar Semifinal Bagulha tem que ser mais justo possível Família Vamos ser justos Ergam uma mão Para as rimas do sujeito Vamos lá Mãos para o sujeito 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 A CIDADE NO BRASIL